Teremos agora a fala do nosso deputado, Marcelo. Primeiramente, boa noite a todos. Excelentíssimas, comunidades fazentes. Cumprimento a todos. Professores, familiares e alunos. Em nome da Escola Estadual Professor Edinaldo Maria de Souza, quero agradecer à Secretaria Municipal de Educação, que proporcionou este ambiente e essa parceria que nós temos vivendo. Temos vindo. Bem, o que tem a dizer aos nossos alunos é que hoje a Escola Estadual Professor Edinaldo Maria de Souza se encontra em festa. Nós estamos muito felizes com vocês. Por esse sonho, por esse momento que nós estamos conquistando, que vocês estão conquistando, que os familiares de vocês, os amigos e todos os que torceram por vocês nessa caminhada. Cada momento, acordando cedo, né, gente? Todo dia, aquele monte de atividades, né? As cartas entre amigos, que fortaleceram muito os vínculos entre nós. Eu me sinto muito feliz e honrado em estar com vocês. Olha, como já foi dito aqui, a gente fica muito feliz porque a vida é feita de escolhas. Alguém muito sábio disse essa frase. Não é? E vocês escolheram estar aqui. Vocês escolheram lutar e correr atrás do sonho de vocês. E eu tenho certeza que vocês estão representando muito bem a nossa instituição. E eu tenho certeza também que nós acreditamos muito no potencial de vocês. E onde quer que vocês forem, onde quer que vocês estejam, vocês vão continuar representando o nome da Escola Estadual Professora de Nauro Mariette Souza. Desejo-lhes todo sucesso. Desejo também aos pais, aos familiares, aos amigos e a todos que torceram por esse momento. que esse sucesso em dia é nosso. Agora, digo a vocês, é um ciclo, de agora em diante, vem um pouquinho mais de responsabilidade, como a gente sempre falou, a cultura aumenta, aumenta também a responsabilidade. E eu tenho certeza que vocês saberão muito bem direcionar e aproveitar os momentos que virão. Parabéns a todos. Muito obrigado. 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 Obrigado.